Gente, a gente vai fritar um ovo no sol quente no asfalto de Boa Vista aqui. Ô, terrinha quente, vamos fritar um ovo. Vamos botar a panela e deixar 30 segundos aqui. Vamos deixar 30 segundos. Aí ela vai botar o óleo. Vai ficar 30 segundos e o ovo vai começar a fritar. Foi louco, velho, que tá quente. Agora eu vou instalar o ovo. Vocês vão ver como a cidade de Boa Vista é tudo feito, olha. Acabou o gás, acabou o gás. Vamos fritando no asfalto quente. Mexe. Agora a gente mexe um pouquinho. E o ovo vai começar a fritar. Boa Vista acabou o gás, tem o asfalto e a quentura do sol quente para friozinha. Aqui é tão quente que a gente tem que fazer assim, pulando. Pulando. Ô, quentura dos infernos. Já tá pronto. Tá prontinho. Vamos botar o salzinho. Vamos comer, mulher. Vamos comer. Obrigado.